O que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás sobre redução das mensalidades tem causado uma grande polêmica. O projeto prevê um desconto de, no mínimo, 20% no valor das mensalidades, enquanto durar a crise. A Juliana Pertilho vem ao vivo com a gente porque o que acontece? Os pais, claro, aprovam isso, né, Ju? Nós somos mães, temos filhos em escola, a gente sabe que o rendimento de todo mundo praticamente caiu, são poucos os que não foram afetados por essa crise, e aí os pais defendem isso. Mas as escolas alegam que não, que não é justo, inclusive esse projeto de lei pode ser considerado inconstitucional. Ju, bom dia, e por quê? Pois é, Manuela, bom dia. Inclusive, né, muitos pais e mães se tornaram professores em casa. E a gente tem que acabar aprendendo, né, as matérias que os nossos filhos estão estudando para poder ensiná-los, que é um trabalho que o professor faz em sala de aula. Então, a Manuela é mãe, eu sou mãe, a gente tem filho em idade escolar, a gente acha muito justo, né, Manuela? Os rendimentos, eles diminuíram para os pais e tudo, e as mensalidades das escolas praticamente continuaram do mesmo jeito. Mas será que é justo mesmo? Será que está dentro da lei cobrar da escola essa redução da mensalidade? E será que na Assembleia o pessoal votou e tudo? A intenção é muito boa, mas quem vai explicar para a gente dentro da lei de verdade como é que isso funciona, a competência de quem que está isso, esse desconto ou não, é o especialista em direito educacional, Yuri Jackson. Doutor, bom dia. A gente trouxe o senhor aqui para explicar para a gente até onde os pais e mães que têm filho em idade escolar podem cobrar da escola esse desconto, já que é um desconto que é bem justo. Se for olhar assim de perto com cuidado, seria justo, né? Olá, Juliana, bom dia, bom dia a todos. Realmente, é um tema muito sensível, nós precisamos nesse momento observar a realidade da comunidade. Realmente, a comunidade está passando por dificuldades financeiras, há uma queda de renda, há uma perda em muitos casos. E as escolas estão sensíveis a esse assunto, porém, é preciso que tenhamos nesse momento um pouco de temperança. Precisamos observar que nem todas as instituições de ensino possuem a capacidade financeira, pois muitas delas já estavam passando por dificuldades antes mesmo da pandemia. Mas, quando se trata de lei, precisamos sempre observar a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela é que vai determinar como que se organizam essas legislações. E, Juliana, a Constituição diz que os contratos são matéria de direito civil. Matéria de direito civil. E, por força do artigo 22 da Constituição Federal, direito civil é matéria de competência exclusiva da União, ou seja, do Congresso Nacional. Então, somente o Congresso Nacional seria o competente, o órgão competente para legislar sobre o assunto. Em vista disso, acaba que é provável que essa lei, entrando em vigor, seja declarada inconstitucional. Eita, Manuela, então não adianta aprovar, né? É, não adianta. Sai, eliminar e já derruba de cara, né? Exatamente, esse que é o grande problema, né? Porque entraria, só que aí logo... Na verdade, não poderia nem ser aprovado. Se for considerada inconstitucional, quando passar pela CCJ, já vai ser considerada inconstitucional e acaba nem sendo aprovada. A gente tem algumas opiniões, ô Juliana, e eu vou pedir para o Yuri nos acompanhar também, que a gente tem aqui o que o pessoal está mandando. Porque o que a gente pode discutir, então, né? De que maneira é conseguir isso com a escola? É claro que a gente sempre defende o diálogo, mas tem escola que não deu nada de desconto, gente. Você não dá nada de desconto num momento como esse, é você praticamente assinar a sua sentença de morte ali. Porque o que acontece? Os pais vão migrar para outras escolas. A Eduarda mandou, ó, faz faculdade, desde março não tem aula presencial, porém as mensalidades estão sendo cobradas de forma integral, com valor normal. Sou a favor, com certeza, desse projeto. Porque, Yuri, a gente está falando não só de mensalidade da escola, do ensino médio, da educação infantil, mas também das universidades, né? Exatamente. E o que a Eduarda faz, doutor? Exatamente. As instituições de ensino superior e ensino básico, né? Incluindo aí ensino infantil, fundamental e médio, todas elas estão sendo regidas por esse projeto de lei. E quando se trata do caso das instituições de ensino superior, também não é diferente. Embora o ensino superior possua uma margem muito maior para fazer as aulas não presenciais. A gente conhece hoje o ensino EAD, ele é já regulado por lei há muito tempo, no ensino superior. E como que deve ser a postura desses consumidores que estão com dificuldades financeiras, e que inclusive nós temos orientado todos os nossos clientes nessa área? Que busquem as instituições de ensino e que comprovem a perda de renda, que comprovem que tiveram uma diminuição de renda, ou que tenham a sua perda do seu emprego. E essas pessoas com essa comprovação poderão negociar individualmente o seu caso. E caso essas instituições financeiras estejam fechadas, a gente sabe que é preciso que tenha um canal de comunicação. Então as instituições de ensino, procure saber quais são os canais de comunicação dessa instituição que estão abertos, porque muitas vezes a gente quer ser atendido presencialmente, mas sabe que não é necessariamente essa a realidade. Então procure saber qual que é o aplicativo que está sendo utilizado para se comunicar, qual é o telefone, qual é o e-mail, e apresente a sua demanda. Tenho certeza que as instituições estão sensíveis para essa situação, porque não é só uma situação daquele aluno, mas o próprio dono da instituição às vezes tem um filho que paga também uma mensalidade, a sua professora também tem um filho na escola que paga a mensalidade, e ele precisa ser sensível a essa realidade. Essa é a sensibilidade que a gente conta que todos eles têm, mas infelizmente muitos não têm. Inclusive hoje surgiu esse assunto ali na redação e alguns colegas falaram, a escola dos meus filhos não deu nada de desconto. Então assim, é muito fora da realidade, porque a gente pede uma sensibilidade, uma compreensão. Não é o momento de pensar em lucros, né? É o momento de manter e de sustentar a situação. E quando a escola faz isso, ela não está tentando sustentar, ela não está sendo solidária com os pais. Talvez seja a hora inclusive dos pais reverem se é nesse tipo de escola que quer os seus filhos, né? Porque uma escola que não se solidariza é complicado. A gente tem mais opinião aqui, deixa eu abrir na tela por gentileza, meninos, pode abrir? Tati, a escola que minha filha estuda não quer dar desconto de forma alguma, olha lá, e nem negociar. Mais uma opinião aqui que a gente tem também. Lucas, estou com mensalidades e agora preciso refazer a rematrícula para o próximo semestre. O que é que eu faço? Não tenho condições de pagar, porque nem trabalhando estou e a faculdade já está cobrando. Ou seja, ele não conseguiu pagar as mensalidades, no caso da faculdade, né? E vem a rematrícula para o segundo semestre e não vai conseguir. No caso, Yuri, daqueles pais que não conseguem de jeito nenhum e nesse caso ali dele que pode comprovar que teve prejuízo, não tem condição de pagar. Ele pode ingressar com uma ação na justiça para tentar fazer a matrícula dele? Olha, é preciso que se tenha cautela antes de entrar com uma ação judicial, porque eu como advogado, eu tenho por regra ética, sempre orientar os clientes a mover uma ação judicial quando ele tiver certeza do seu direito. Mas, comprovada uma perda de renda e havendo uma necessidade que não há como você suprir, e a instituição de ensino não tendo disponibilizado nenhum canal, o que eu acho muito difícil, mas caso haja essa situação, é impossível de impedir que essa pessoa mova uma ação judicial. Pois o direito, inclusive nós temos visto vários casos na justiça desses, em que os juízes têm determinado que as instituições não apenas reduzam, mas possam oferecer um prazo, possam oferecer um parcelamento maior nessas parcelas, melhores condições de pagamento e não necessariamente um desconto. Ok, mas sabendo sempre que quando você delega a função a um juiz, o juiz está abarrotado de processos, ele não conhece a realidade das pessoas. Então é sempre melhor, a OAB inclusive tem orientada nesse momento, buscar a negociação, buscar a mediação, para evitar uma ação judicial. É sempre melhor. É sempre melhor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos ao vivo aqui conosco. Ju, obrigada a você também aí. E a gente segue orientando os pais então, né? Tentem o diálogo. Olha só, Manu. Só que muitos pais querem as escolas não, né Ju? Vou fazer uma sugestão, viu? Diga. Acho que a gente devia mudar essa expressão aí de pedir desconto para a escola. Vai na escola e fala assim, eu preciso, não é de desconto, eu preciso de ajuda. Eu te ajudo, você me ajuda. É isso. Você me ajuda no prazo ou na redução da parcela e eu te ajudo não tirando meu filho daqui da escola. Exatamente. Bom senso, né Ju? Bom senso. Acima de tudo é o que deve prevalecer.